Voltamos ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo La Salve acompanhou a reunião entre os agricultores familiares e a presidenta Dilma Rousseff. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Depois de encontro com a presidenta Dilma Rousseff, os agricultores que vieram à Brasília para a 18ª edição do Grito da Terra receberam respostas às reivindicações apresentadas ao governo federal. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, anunciou que estão sendo liberados R$ 244 milhões para a criação de novos assentamentos no país, o que deve beneficiar 11 mil famílias no curto prazo. Os recursos para a assistência técnica também foram ampliados pelo governo federal e estão sendo descontingenciados. São R$ 300 milhões para a assistência técnica no campo. Já o dinheiro que os agricultores familiares recebem para se instalarem nos assentamentos, que era de R$ 15 mil, passa para R$ 25 mil, com a entrada da reforma agrária no programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal. Já o governo federal também estipulou o volume total de recursos do Plano Safra da Agricultura Familiar para 2012 e 2013. Vão ser ao todo R$ 18 bilhões, R$ 2 bilhões a mais do que na safra anterior. E neste novo plano, o agricultor familiar poderá financiar para o custeio da produção R$ 80 mil. Até o Plano Safra da Agricultura Familiar do ano anterior, que termina agora em junho, o limite máximo desse financiamento era de R$ 50 mil. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, defendeu que a agricultura familiar deve ter um tratamento diferenciado no país. Para nós é importante e para os agricultores familiares brasileiros é muito importante, anunciamos isso já na semana passada, mas referendamos hoje o tratamento que o governo está propondo no âmbito do Código Florestal para as pequenas propriedades rurais onde estão localizados os agricultores e agricultoras familiares do nosso país. É importante dizer que esses agricultores familiares produzem 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira. Então é muito importante para a economia do Brasil, é muito importante para a produção de alimentos e tem uma grande importância social porque são nessas propriedades que 74% da ocupação da mão de obra existente na agricultura brasileira está localizada.